Bom dia pra nós, fico... Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, eu já acordei feliz, por quê, Fifi? Porque hoje... Hoje é quarta-feira, hoje eu tô indo no Negrete buscar as peças da XT Que a gente vai mandar refazer aquele kit, porque o kit da moto, pra quem acompanha os vídeos aí, deu uma zoadinha, né? Ô, tá, pô, esse domínio aqui ninguém pega, hein? Ó Os kits da moto, Fifi, ninguém... Aliás, o Negrete falou pra eu ir lá buscar porque quebrou, né? E eu já achei quem faça meus kits, aliás, eu já tinha esses caras porque... Mano, pintura de moto, kit feito, esses bagulhos você tem que levar no lugar que você confia Ou que alguém realmente te indique e fala que é bom Eu já tinha recebido indicação de lá, eu já fiz o trampo lá Que é na SOS Moto Pinturas, mano Então, o Negrete desmontou a moto, o Negrete tá fazendo toda a parte de manutenção Cuidando de tudo da moto pra que a moto fique pronta o quanto antes e fique mais pelo possível Ele já me passou mais ou menos algumas coisas do que vai ser feito na moto via WhatsApp Ele me disse que a moto tá desmontada Também me disse que a moto vai pro alinhamento Porque essa moto já sofreu um acidente, mano, normal, né? A moto 2009 Que já rodou Eu peguei ela, eu já sabia que ela já tinha caído Tomado um rola feio, inclusive, porque os... Os punhos da moto, punho de luz Pra quem não sabe o que é punho, eu vou deixar uma foto de um punho aqui de luz Tava tudo comido, tudo ralado Então, provavelmente ela já tomou um rola feio O Negrete também falou que a bengala dela tá um pouco desalinhada Então ele falou Donas, eu vou deixar sua moto nova de novo Vamos levar ela pra alinhar tudo que tem pra alinhar Tudo que tiver desalinhado da moto Não vai ter mais isso E ele também me falou Ó, só que a única parte que eu não consigo mexer é com os kits Então arruma alguém aí que faça, que pinte Falei, Lona Negrete, se eu já tenho com as caras da SOS Moto Pinturas Só vou aí então buscar os kits e ver o diagnóstico da moto E você me contar ao vivo tudo o que aconteceu Ele acha que o tanque já foi pro saco Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu com essa moto Pessoalmente, vamos trocar ideia com o mecânico mesmo Porque via o WhatsApp ali o cara me dá mais ou menos um diagnóstico rápido Porque tanto eu quanto ele não tem muito tempo pra ficar mexendo no WhatsApp Então é isso, deixa seu like Eu sei que você tá muito ansioso por esse projeto, mano Essa moto vai ficar... vai mudar sim bastante coisa Bom, quem me conhece, que acompanha o canal, não espera menos, né rapaziada Então, mano, eu tô ansioso, acho que tanto quanto vocês Então acompanha o videozinho aí, tamo junto Deixa seu like aí embaixo E me acompanha no Instagram, que é arrobadoras Pra acompanhar tudo em primeira mão Qualquer notícia que tem na meiota Ou seja lá do que for Qualquer novidade, até mesmo uma rifinha nova Demorou, viu, viu? Então é isso E logo menos eu também vou trazer novidade aqui Eu vou trazer um vídeo falando do Hornetão Gravei um vídeo de Hornetão esse dia Deu o que falar esse vídeo Mas isso é assunto pra próximos capítulos Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo Falei pra caralho Pra o Fifi Tamo aqui no Negrete Mr. Mestre Baster Negrete Tô vendo o Negrete Jr. já de longe ali dando risada Fala, Fifi, o que você tá rindo aí? O que você tá rindo aí, Fifi? Com esses foguetes aí Boa pra nóis, meu parceiro Opa Como é que tu tá? Boa E aí, cachorro? Você quer cliente fiel A causa de você, né? É nóis, cara É de Osasco De Osasco pro mundo Olha lá aqui, ó Caralho, Negrete Arrumou rapidinho, mano Da hora, ó Você é louco, satisfação Já tá pronta, rapaziada Já pensou, Fifi? Podia ser assim, né? Mas a realidade é outra, rapaziada Na verdade Vamos saber hoje qual que é a realidade Vai ser uma surpresa pra todos nós Pra mim, pra vocês E aí, Fifi? Tá suave? Como é que tu tá? Tá feliz? Boa tarde, tudo bom, moço? Pagando conta? Ah não, isso aí não é comigo não Saca um dinheiro e deixa comigo Que isso aí é comigo Dinheiro, isso é isso aqui Aí, ó Mas reconhece de longe, Fifi Minha moto, isso aqui, ó E aí, Fifi? Boa tarde O que que você tá prontando aí, bonitão? Essa aqui é a minha, né? Aí, rapaziada Eu falei Vai ter que dar uma atenção Olha a marca do ferro lá Que bateu na parede Você tá doido Vai ter que desmontar tudo aqui, Fifi Esquisita, né? O tamanho das bengalonas, mano E aí, Fifi? Garagazinha do Negrete Garagem não, né? Oficina do Negrete Não entende nada de moto, menino Iceback, ó Andei numas motos de pista, rapaziada Da hora, ó, tá pegada Pô, cair Derrubar, meter em marcha Essa é de pista de pista Que os caras não colocam nem slider, ó Pega slider na pista lá É preju, ó Tomou uns rolos essa moto, ó Marca de rolo, lado de tampa, ó Olha o slider aqui já comido Modo de pista é pra moer, não é? Aí, ó Os caras moem, Fifi Mas mói andando Não mói cortando de giro parada, né? Olha lá Usa pra quem foi feita Qual que é a do Negrete? É a primeira? É qual? Essa aqui, né? CBR 1000? Ou a S-Head? Que moto que é isso aqui? CBR 1000, né? Cara de burro Ela mesmo, ó O câmbio é invertido, né? Fifi Mano, ruim de andar, hein? Eu fui, eu tava lá no autótono Lá fui andar com a câmbio invertido, mano Teve uma hora que eu tava na reta Esqueci Eu vou... Joguei nessa moto Quase que o câmbio ficou pra trás da moto E essa bichona aí, Fifi? É, aqui ficou o que? A brincadeira não é tão simples, né? Eu vi, tá torto Vai ter que deixar só quadro e motor Não, na verdade aqui ela já tá preparada pra ir pro alinhamento Ah, só assim os caras já alinham É, na verdade agora eu só vou tirar a mesa E as bengalas, carregar no carro E olha pra ele Só vai com a roda traseira, na verdade E o motor na moto E o quadro O que sobrou do quadro E os kits? Cadê os kits? Tá aí? Dá pra nós ver? Esfarelado, hein? Cadê? Tá aí? Vamos ver Eita, Fifi, do céu Isso é o que sobrou Isso é o que sobrou Cadê? Nossa senhora Olha o tanque Isso aqui é o que ficou inteiro Isso é o que tá inteiro, que é os plásticos É Protetor da bengala, né? Sim As duas alterações Ah, mas eu vou levar tudo Os caras vão dar uma atenção, você vai ver Aqui, ralô A asa direita quebrou A asa direita quebrou Lixo o tanque Lixo o tanque É Tanque do Só que é o do que? Isso é da traseira Oh, eu ouvi um pico-nico Biriri aí, hein? Ah, a traseira já era O pisca original tava inteiro, né? Isso aqui é o Quebrou os dois, pisca Isso é do lado Ah, eu quebrou os dois, pisca Ave Maria Rapaz do céu Então isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Também, né? É a parte de baixo Isso aqui é a parte de baixo Isso aqui Tranquilo Nem sei o que é isso É diferente Tudo no paralama Tudo no paralama? Tudo no paralama A parte de baixo ali, né? Na verdade o paralama é uma peça só São duas, né? Tem aqui a parte de baixo Que é essa aqui Ah, tá Esse aqui é o suporte de placa Ah, sim, sim Entendi Soborou nada Soborou nada, tudo lixo Tem esse tanque Vamos ver, né? Aí, Fifi Como ela tá Ali, ó Aí, ó Como ela tá Atualmente E como Ela deveria estar Aí, ó Deveria estar assim Mas não tá Mas vai tá Ou não Ou sim Ou parecida Talvez Não sei Vamos ver Olha o Negra Desmontando ali A bolha dela A máscara dela Bralfe, Fifi Acabamos de chegar aqui no centrão Aí, ó As peças da minha Trouxe até uns plásticos que não quebrou Mas por que você trouxe, Donas? Pra arrepentar tudo Pra deixar o bagulho bala Bala na agulha, o tanque, como vocês viram aí O tanque eu acho que não vai viver Já chegamos, esse aqui é o estacionamento do lado da SOS A SOS fica bem aqui, ó Você que vem de carro, você que vem de moda Pra parar a moto aqui na frente da SOS, ó Que é rua Guaianasa, se não me engano Número 186 E você que vem de carro, tem o estacionamento aqui do lado Do bagulho, ó, então suave As peças tá aqui no carro da firma Vamos deixar encostar esse carro ali na vaga A link dele falou que eu posso levar a chave, se bem que Tá suave, não tem nada aí dentro não, só bagulho de trampo E vamos levar essas peças lá Pra ver o que o Oscar, o que os caras da SOS Fala, né, aliás Vamos ver se esse tanque Eu tô preocupado só com o tanque E mano, tira logo esses bagulho do carro que tá cheirando Um cheiro de gasolina da bucha, a bucha Da bucha, vamos ver se você Resolve, eu acho que Principalmente acho que o tanque é o que tá me dando Mais medo Aí Fifi, jogo rápido Já deixamos lá o kit, ó, não perdemos dois minutos Não perdemos dois minutos, viu Trouxe a bolha aqui, não sei porquê Mas, mano, é isso Ele pediu 15 dias, tomara que fique pronto antes, né Até pra eu não matar o negrete E marcha na boneca Eu também acho que uma coisa que também vai demorar Além do... da parte de pintura Isso demora mesmo, tá rapaziada É um trampo bem artesanal, ele vai ter que mexer no tanque Pra recuperar as peças originais Porque eu quero minha moto com as peças originais dela, tá ligado? Outra coisa que vai demorar é a parte de cromo A moto vai ter cromo E aí Fifi, suave cachorro Tá, já era, tô com a meiota agora Falou! Muita gente ainda me conhece Pelo hornetão Mas a meiota vai fazer a história Depois que ela ficar pronta Cês vão ver, mano Tô ansioso pra ver se o bagulho é pronto Cês não... Mano, esse negócio pronto não vai prestar Fifi, então é isso, vamo que vamo Rocanzinho vindo aqui na bota Centrão, centro de São Paulo Mano, o bagulho aqui é sujo, né Fifi? Como é que pode, mano? Ó o meiotaão Cê é louco, trampar de meiotaão É bonito, hein? Cê tá duro Policial mó gata Fifi, eu acabei de comer Três mech de 10 aqui, irmão Ó Nossa, aqui só ficou os vestígios Vou levar vários pra viagem aqui Porque toda vez que eu falo do mech de 10 Todo mundo que é da minha região Ela fala, ó, traz pra mim, traz pra mim Pedi quatro aqui pra viagem Mano, juro por Deus Que o bagulho é melhor que o lanche do mech Esse lanche, o mech de 10 É, ó Mech de 10 por quê? É um lanche do mech Por 10 conto da Gão Refri Tá? Tá bom pra você? Fica aqui na Avenida Duque de Caxias 7... Ah, 574, mano Encosta aqui com nós, ó Mech de 10 Fechou? Pra chegar e falar Eu quero o mech de 10 e tal Vim pelo Donas Já era E tá aqui De vez em quando Cê vai ver uma nave parada aqui na frente, ó Facinho de chegar, pifil Então encosta aqui no mech de 10 Dá um salve no Italo Da rapaziada que tá aqui Olha lá O bagulho é bomba, fio Olha lá Já era, pifil Pronto? Deixa eu ver Tem suquinho? Tem suquinho? Eu quero Põe tudo suquinho Aí Tá, cê é louco Melhor lanche, velho Melhor lanche Tá, não, tá, cê é louco Obrigado.